Cai a farsa do governo Lula em relação às invasões do dia 8 de janeiro. Fica muito claro, com depoimentos e relatórios da Polícia Militar do Distrito Federal, a omissão criminosa do governo Lula em combater as invasões que aconteceram no dia 8. A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que ele chegue no máximo de pessoas possível, porque essa é uma informação muito crítica, muito sensível, que todos precisam saber. Recentemente nós tivemos acesso a depoimentos e relatórios da Polícia Militar do Distrito Federal narrando como as Forças Armadas, especialmente o Batalhão da Guarda Presidencial, diretamente subordinado ao Presidente da República, ao Gabinete de Segurança Institucional. Vamos ver aqui o relatório feito pelo 1º Sargento Beroaldo Júnior. Ele diz o seguinte, Ficamos obrigados a recuar mesmo contra a nossa doutrina, pois fomos superados de forma desproporcional ao efetivo empregado, que era de 10 escudeiros, 2 atiradores e 3 operadores químicos. Durante o recuo, nós nos aproximamos da guarita do Palácio do Planalto, onde um pelotão do Exército Brasileiro encontrava-se pronto e equipado. Solicitei a ajuda dos mesmos para nos auxiliar contra a turba, mas recebi a seguinte resposta, Não podemos atuar. Ou seja, o Batalhão de Guarda Presidencial, que tem a função de proteger os Palácios do Poder Executivo Federal, diz que não poderia atuar num caso de invasão ao Palácio do Planalto. Como o batalhão responsável por defender o Palácio do Planalto não podia atuar numa invasão contra o Palácio do Planalto? Meu Deus do céu, ele existe pra isso. Mas vamos lembrar, e eu já denunciei isso em comissão, vamos lembrar que o governo dispensou um efetivo extra do Batalhão de Guarda Presidencial, que estava lá no dia 7. E aqui eu vou pegar o depoimento do Jorge Naime, ex-chefe da Polícia Militar do Distrito Federal. No dia 7, às 10 da manhã, a ABIN envia pra Polícia Militar, pro GSI, pro Ministério da Justiça, e pra todos os órgãos vinculados ao CISBIN, que devem receber essas informações de inteligência, às 10 da manhã do dia 7, que teria uma invasão. E, pior do que isso, reclamaram com o comandante da Polícia Militar, o general Dutra, das Forças Armadas, vamos lembrar que o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. O general Dutra reclama, dizendo que tinha efetivo demais, dizendo que tinha policial demais, que era pra reduzir aquele efetivo, mesmo o general sabendo, como a Polícia Militar sabia, como o Ministro da Justiça sabia, como o Ministro do GSI sabia, que haveria invasão. Todos os relatos, todos os documentos, que já comprovaram que houve sim o aviso da ABIN, agora sendo confirmados por um depoimento do comandante que recebeu esse aviso e que sabe que os outros, que os ministros e que os outros integrantes do governo também tinham recebido esse relatório. Existia, dentro desse acampamento, várias pessoas que subiam em carro de som, que faziam incitações, e isso tudo era monitorado por toda a inteligência que estava ali, tanto do Exército, quanto a inteligência do próprio GSI, quanto a inteligência da PM, presenciava o dia inteiro. Mas a gente tinha limitado as nossas ações ali naquele território. O senhor poderia, por exemplo, designar de uma forma mais clara quem efetivamente impediu, por exemplo, da ação da Polícia Militar em relação a essa desmobilização? Foi do próprio general Dutra, desmobilizando as tropas e dizendo que não seria necessário. Inclusive, ele fez até algumas alegações dizendo que vocês trouxeram efetivo demais. Como assim trouxeram efetivo demais? E aí a gente foi impedido, não conseguimos fazer nem o que estava previsto, nem o que não estava previsto, não conseguimos fazer. A PM ficou num descrédito muito grande e a gente foi impedido pelo próprio Exército Brasileiro. E aí o que me causa estranheza é que no dia 7, às 10 horas da manhã, a ABIN informa claramente que estava confirmada e que tinha uma confirmação de invasão de prédios públicos. E isso foi relatado nesse grupo. Os senhores precisam ver aonde essa informação chegou. Se essa informação chegou a nível de secretário e comandante-geral, eles não tomaram as providências. Porque minimamente o Gabinete de Gestão de Crise tinha que ter sido acionado nesse momento. Ou se as inteligências não passaram essas informações para o secretário. E aí a gente casa isso com o relatório do primeiro sargento Beroaldo Júnior, dizendo o quê? Que o efetivo não era o suficiente. Que o que havia sido destacado para a polícia militar, para o batalhão de choque, combater as invasões, não era o suficiente. E aí ele vai até o destacamento ali do batalhão de guarda presidencial, pede ajuda para o batalhão de guarda presidencial. O batalhão de guarda presidencial se nega, mas a coisa piora. Ele ainda diz o seguinte, insistir para que pelo menos abrisse a grade de acesso para que o pelotão de choque pudesse se abrigar ali e diminuir, mesmo que de forma precária, o ataque ferrenho que enfrentávamos. E novamente, recebi como resposta que não podiam nos ajudar. Ou seja, não só o batalhão da guarda presidencial se negou a cumprir o seu papel de defender o Palácio do Planalto, como eles se negaram a ajudar os policiais militares a sobreviver. E a coisa fica ainda pior. O segundo tenente da PMDF, Marco Aurélio Feitosa, diz que o comandante do batalhão da guarda presidencial, tenente-coronel do exército, Jorge Fernandes da Hora, tentou impedir a prisão dos invasores no Palácio do Planalto após a tropa de choque ter retomado o território. Ou seja, o batalhão de guarda presidencial ficou de braços cruzados. Quando a PM consegue retomar o controle do Palácio do Planalto, o batalhão de guarda presidencial se nega a prender os invasores. Porque o batalhão de guarda presidencial, que já não cumpriu o seu papel, ainda agiu para impedir a prisão daqueles que estavam sendo pegos ali em flagrante pela polícia do Distrito Federal e teriam de ser presos. Qual o interesse do batalhão de guarda presidencial de impedir a prisão de quem estava lá cedo pego em flagrante por ter invadido? Por que que eles obstruíram o trabalho legal e constitucional da Polícia Militar do Distrito Federal? E ele ainda continua. No momento que a tropa de choque adentrava no Palácio do Planalto, os vândalos correram com o aparente objetivo de abandonar o prédio e evitar a prisão. A tropa de choque da PM enfrentou a oposição inicial do comandante do batalhão da guarda presidencial, que alegava que os vândalos já estavam descendo. Ou seja, o comandante do batalhão da guarda presidencial argumenta com a polícia militar que aqueles sujeitos não precisariam ser presos porque eles já estavam indo embora. Então tá tranquilo, invadiu aqui o Palácio do Planalto, destruiu o relógio aqui do Dom João VI, vandalizaram tudo e tá tudo certo. Mas eles já estão indo embora, fica tranquilo, não precisa prender não, polícia militar. O que justifica essa atuação do batalhão de guarda presidencial? E veja, eu já tenho falado sobre o batalhão de guarda presidencial há muito tempo, falando que você tinha um reforço no BGP, que esse reforço foi dispensado pelo governo Lula e mais do que isso, que eles sabiam, o batalhão, o ministro da Justiça e o ministro do GSI sabiam que haveria invasão, ainda assim, dispensaram o batalhão da guarda presidencial e agora com o depoimento da polícia militar a gente sabe demais. O general das Forças Armadas ainda manda a polícia militar do Distrito Federal diminuir o seu efetivo e que o comandante do batalhão da guarda presidencial obstrui o trabalho da polícia, se nega a defender o Palácio do Planalto, se nega a proteger a vida dos policiais militares, se nega a prender os invasores que estavam sendo pegos em flagrante e ainda atrapalha o trabalho da polícia militar dizendo que aqueles sujeitos não precisariam ser presos porque eles já estavam descendo, já estavam indo embora do Palácio do Planalto. E mais, uma coisa que eu já disse lá atrás, você ainda não teve o acionamento do plano escudo, que é um plano que o governo federal ele tem o poder de acionar pra proteger os palácios do Poder Executivo Federal sem a necessidade de GLO, da garantia da lei e da ordem. Você poderia ter acionado esse plano e ter defendido e ter impedido essa invasão. Mas, pior do que isso, você teve um reforço no dia 7, mostrando que o governo já sabia da invasão. Mas, por alguma razão, o governo Lula decidiu dispensar o reforço do batalhão de guarda presidencial. O batalhão ainda se nega a proteger o Palácio do Planalto. E quando os invasores vão ser presos em flagrante, o batalhão da guarda presidencial obstrui o trabalho da polícia, diz que aquelas pessoas não tinham que ser presas porque elas já estavam descendo. Se não está mais claro o crime, a omissão criminosa do governo federal, eu não sei mais o que dizer. Eu não sei mais o que dizer. E todos esses depoimentos da polícia militar do Distrito Federal já estão em poder do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal afastou ilegalmente o governador do Distrito Federal. E veja que eu não tenho nenhuma simpatia pelo governador do Distrito Federal, muito menos pelo secretário de Segurança Pública. Tenho inclusive desavença com o ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça. Agora, ele foi preso ilegalmente. O governador foi afastado ilegalmente também. E eu não vou defender isso só porque eu não conheço o governador ou só porque o ex-secretário de Segurança é meu adversário político. Não, não vou defender isso contra ninguém. Legalidade e arbitrariedade contra ninguém. Porque se eu defendo contra o inimigo amanhã acontece comigo. Quando você não tinha os fundamentos legais para o Supremo Tribunal agir, eu não estou dizendo que nada precisava ser feito, mas não era competência do Supremo, era competência do STJ que julga os governadores. Mas quando o Supremo não tinha sequer a competência para agir no caso, sequer o poder legal de atuar nesse caso, ele atuou, afastou e prendeu. Agora, quando o Supremo sim tem a competência de atuar em relação ao Presidente da República, em relação ao Ministro do GSI, em relação ao Ministro da Justiça, quando o Supremo tem essa prerrogativa, tem esse poder e é legal e é constitucional que ele julgue essas pessoas e que responsabilize essas pessoas pelos seus crimes, aí o Supremo Tribunal Federal não faz nada. Mas aí, é bom que fica muito claro, que fica muito claro e que isso desmoraliza o governo federal e desmoraliza os setores do Supremo Tribunal Federal, mostrando que, quando são os integrantes do governo Lula cometendo crimes, claramente, atuando para a invasão nos próprios poderes que eles estão comandando, aí o Supremo Tribunal Federal escolhe se omitir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto